Dando continuidade aqui ao nosso curso, agora nós vamos entrar no módulo de efeitos. Então eu vou mostrar para vocês como aplicaremos efeitos sobre nossos vídeos dentro do Adobe Premiere. Então como vocês podem ver, eu tenho aqui um novo projeto que eu já renomeei ele como o nome de Effects e eu vou abrir um vídeo aqui para dentro deste novo projeto para a gente estar aplicando um efeito sobre ele e vocês aprenderem como aplicaremos efeitos aqui dentro do Adobe Premiere, efeitos de vídeos. Então para mim abrir o vídeo, eu vou dar dois cliques aqui no painel Project. Já está aqui o meu vídeo, Paisagens em Movimento, eu vou dar dois cliques sobre ele e vou aguardar a importação. Feito isso pessoal, já abriu aqui meu vídeo, certo? É um vídeo de paisagem, vou mostrar para vocês aqui. Vou retirar o áudio para não atrapalhar aqui na nossa aula. Então está aqui, aqui nós temos um vídeo de paisagem, ok? Eu vou deixar aqui só essa primeira paisagem, certo? Vou fazer uma pequena ediçãozinha aqui e está aqui o nosso vídeo. É apenas uma paisagem aí, muito simples, ok? Então pessoal, quando a gente vai aplicar um efeito aqui sobre o nosso vídeo, nós temos as seguintes opções. Nós temos essa opção Effects, é aqui que vai se encontrar efeitos de transição, efeitos de áudio, efeitos de vídeo, certo? É nesse Effects que nós vamos encontrar. Se você não tiver com essa aba disponibilizada, você vem aqui em Windows e clica em Effects, ou você pode usar também o atalho Shift 7, certo? Então vai abrir aqui meu painel de efeitos, e aqui eu vou ter vários efeitos. Ao lado aqui da aba Source, nós vamos ter também controle de efeitos, ok? Que são os efeitos padrões que já vem aqui em qualquer composição que eu arrastar para dentro da Timeline, como eu já mostrei para vocês no modo de Keyframes, certo? E é aqui que nós vamos ter os controles deste efeito. Eu vou mostrar aqui pessoal, eu vou vir aqui em Video Effects, certo? Vou entrar nesse primeiro, que é Adjust, que são os efeitos de ajustes no nosso vídeo, no caso correção de cores, levels, entre outros tipos de efeito, de luz, etc. Temos muito efeito que já vem de padrão dentro do Adobe Premiere, e ele ainda nos permite que carregamos outros efeitos aqui dentro do software. Então pessoal, como vocês podem ver, nós temos vários efeitos aqui de ajustes de cores, ok? Então eu vou clicar sobre o efeito, eu vou vir aqui nesse Levels, ou Auto Levels, pode ser Auto Levels, eu vou vir, clico sobre o efeito e arrasto sobre o vídeo. Automaticamente vocês podem perceber aqui, que dentro do Effect Control, controle de efeitos, vai abrir aqui o efeito, para que eu possa estar trabalhando sobre ele, ok? Eu vou aumentar aqui, só para vocês verem, olha lá a diferença na imagem, a gente está aplicando aqui um Levels, vou aumentar mais um pouquinho também, ok? Só para vocês verem que a gente aplicou esse efeito Auto Levels aqui sobre o nosso vídeo. Então é muito simples, quando eu quero aplicar um efeito, eu venho aqui no efeito que eu desejo, clico e arrasto aqui sobre a minha timeline, sobre o vídeo que está na timeline, e automaticamente nós vamos ter os painel de controle de efeito aqui em cima, nesta aba, certo pessoal? Então agora eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês os principais efeitos do Adobe Premiere, e os efeitos que eu mais uso aqui dentro do software, para que vocês possam estar usando também. Eu não vou neste módulo fazer um vídeo mostrando todos os efeitos que tem dentro do Premiere, como vocês podem ver aqui dentro de Video Effects, são muitos efeitos, certo? Tem várias pastinhas, tem correção de cores, distorção, eu tenho aqui também um pacote de efeito do HitFilm, certo? Que isso é usado até por Hollywood, esse plugin aqui da HitFilm, são vários efeitos que eu já coloquei dentro do meu Adobe Premiere, eu deixarei este pacote disponível no último módulo, que vai ser um módulo de bônus, para caso vocês queiram estar usando também esses efeitos do HitFilm, mas eu vou estar mostrando para vocês os principais efeitos que vêm de padrão aí no Adobe Premiere, para que vocês possam estar usando nos vídeos de vocês, certo? Então é assim que a gente vai aplicar um efeito na cena, eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, e eu já venho com outros vídeos sobre este módulo. E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Obrigado.